Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 23º dia do Velho Edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a resenha da crônica Bonecas Russas, escrito por Raquel de Queiroz aqui na coletânea Elas por Elas, no nosso projeto Contos do Meio Dia. Não me lembro como se chamam as tais bonecas folclóricas russas. São as que são loucas e abre-se a boneca maior e dentro dela alma menor. E dentro dessa outra menor ainda, e depois outra e mais outra, até chegar a última, que é uma simples miniatura de boneca. No mesmo gênero também é aquele conto de fadas. Esse é o começo de Bonecas Russas e Raquel de Queiroz. Na verdade, essa aqui é a terceira e última crônica que a gente tem aqui nessa pequena coletânea Elas por Elas. E a gente pode perceber logo de cara que sim, a Raquel começa a trabalhar com uma coisa meio de clichê, né? Essas tais bonecas russas, aliás, ela comenta que ela não lembra o nome, né? São matriuscas, o nome dessas bonequinhas que estão uma dentro da outra. Sim, é um certo clichê que muita gente usa para começar um texto, por exemplo, e desenvolver alguma coisa relacionada às coisas contidas dentro das outras. E partindo desse ponto, muita gente faz uma análise interessante, boas reflexões. No caso aqui dessa crônica da Raquel de Queiroz, não dá para dizer que ela foi muito feliz. Pelo menos, claro, na minha opinião. E esse texto aqui foi escrito lá pelas bandas do ano 2000. Na verdade, há três anos do falecimento da escritora. No caso, ela já tinha seus 90 anos, ela foi falecer depois com 93 anos. E talvez esse texto aqui já esteja naquela situação que eu comentei lá no primeiro vídeo, da crônica número 1, que foi exatamente a primeira crônica que ela escreveu lá naquela revista O Cruzeiro. Que, aliás, é um texto muito bom, por isso eu vou deixar aqui em cima o link para vocês conferirem o que eu falei a respeito lá daquela primeira crônica. Boa mesmo! Mas o que eu comentei também, acho que se não me engano, naquele vídeo, é que eu conheci a Raquel de Queiroz, conheci os seus textos. Obviamente, não é uma pessoa, né? Eu li bastante o que ela escrevia semanalmente, as crônicas que ela publicava no jornal Estado de São Paulo. No começo, eu gostava bastante do que lia. Eu gostava do estilo dela. Mas, depois de alguns meses, eu comecei a perceber que, no fundo, ela estava se repetindo. Ou os temas não eram mais interessantes. Ou também, o que talvez seja mais grave ainda, é que o que ela pegava de tema para discutir naquela semana não refletia muito alguma coisa interessante depois da leitura. Era uma coisa, tipo, banal. Você leu e não entendeu exatamente o que ela quis dizer. Ela não refletiu muito sobre aquilo, não desenvolveu muito. E é o que mais ou menos acontece aqui nessa crônica Bonecas Russas. Na verdade, claro, ela parte de um clichêzão, como eu já comentei, que é essa coisa da boneca dentro da outra. Muitos escritores foram felizes com uma base dessa, mas, no caso aqui, eu acho que ela não foi. Coisa curiosa até, depois daquele ponto que eu parei, no comecinho do texto, você percebe que ela faz uma referência das bonecas com contos de fadas. Depois, ela faz uma grande apanhada de uma sequência do que acontece com a tal personagem ali dentro do conto de fadas. É uma coisa que você termina de ler, tudo isso está dentro do primeiro parágrafo dessa crônica. Quando você termina de ler, você fala É, tá, mas e aí? É uma coisa sequencial. A boa coisa que, então, a Raquel de Queiroz consegue colocar pra gente, vem depois a seguir no novo parágrafo. Onde aí, sim, ela coloca um conceito interessante. Eu posso até dizer pra vocês. É que nós, seres humanos, na verdade, a gente, quando vai passando a vida, vai envelhecendo, saindo da criancice, chegando até a maturidade, a gente, na verdade, vai acumulando muita coisa. A gente não é uma coisa dentro da outra. Nós somos uma certa continuidade. Isso, sim, é bacana aqui nessa crônica. A crônica é a inspiração realmente interessante. Só que ela apresenta isso e depois não diz mais nada. Não faz nenhum complemento. Aliás, essa crônica é até curtinha. São duas páginas e mais um pouquinho. Realmente, falta espaço pra dizer alguma coisa. E volta naquilo que eu já comentei. No fim da carreira dela, ela praticamente não desenvolvia muitos dos temas. Não ficava com muita inspiração ao apresentar alguma coisa pra nós, leitores. É o que dá pra perceber aqui, fácil, fácil, em bonecas russas. Claro, muita gente pode ler esse texto aqui e falar Puxa, sensacional, uma boa reflexão. Não é pra falar a verdade. Talvez fique essa impressão se você não conhece muito os textos da Raquel de Queiroz. Eu li bastante. Claro, eu não lembro de nada, né? Geralmente, crônicas é uma coisa que a gente costuma não lembrar muito. Contos parece que marca mais a gente. As crônicas meio que passam batido. Fica aquela sensação do autor, do estilo. Por aí. Foi o que ficou da Raquel de Queiroz. Ficou um pouco do estilo. Um pouco suave, um pouco lírico. Que a gente percebe bastante nas duas crônicas anteriores das semanas passadas. Mas, enfim, esse texto aqui realmente não gostei. Me lembrei muito daquela época. Eu já não gostava mais do que ela escrevia. Enfim, para Bonecas Russas, de Raquel de Queiroz, eu atribuo apenas dois e meio asteriscos. Mas amanhã a gente vai para algo completamente diferente. Contextos de Giovanni Boccaccio, do seu Decameron. Aquelas histórias um pouco ingênuas até do século XIV. E, claro, semana que vem, na próxima terça-feira, retornamos também para Elas por Elas com uma nova autora. E, dessa vez, será uma escritora que, na verdade, eu não conheço. Nunca li nada dela. Vai ser um conto, dessa vez. Agora vamos entrar na seara dos contos. Um conto até um pouquinho longo. 20 páginas. Maria Valeria Rezende. Estou curioso para saber do que se trata a literatura dessa escritora. Confio que vai ser coisa boa também. Raquel de Queiroz foi. Só esse é o Última Crônica, que não foi lá muito interessante. Mas, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros desenhos que já aconteceram aqui no Projeto Contos do Meio Dia. E tchau.